Super Tupi, Super Legal, Tupi Carabal Total Super Tupi, Super Legal, Tupi Carabalto Super Tupi, Super Legal, Tupi Carabalto Super Tupi, Super Legal, Tupi Carabalto Toda a canção Na terra da encantaria A arte do gênio João Vuba! Em São Luís do Maré Poema encantado de amor Onde canto o sabiá Onde canto é feliz Meu São Luís Meu São Luís do Maré Poema encantado de amor Onde canto o sabiá Onde canta beijando Copa do Zamba A minha ilha é ouro e prata Tem o bronze e a lua até Cantar meu rio Em vez de presente Com essa ideia ainda mais maravilhosa A minha ilha é ouro e prata Tem o bronze, tem a mulata, esse é meu rio, vai ver se presa, com essa ideia ainda mais barata, uma história, uma história vou contar, tem lendas, vidas e magias, era uma ilha, onde o povo valente vivia, e o grande império conquistou, Virou cidade das dialezas, o reino unido, e seus heróis, e aqueles amantes a voz, do centro guerreiro, dos bravos, meu quer, cruzar bandeiras, com sua fé, estampada na bandeira, Eu botei uma livreira, vejo a área, me escurei, já com que a chance é ser ou não ser, fez a questão, tem cheiro e guiso nesse palco de ilusão, vou dominar, não dominar, O mar, o mar, e grandes tesouros, guiados pelos olhos da ciência, lindos contos pra obrotear, a luz do cinema, é a arte a brilhar, olha bicho, paz e amor, sou igual, tanto queimam o samba bom, rock e go, na minha terra, vem o reino da fria, futebol que contagia, é gol, é a vitória, o momento divinal, A cena chama pela paz universal, a minha ilha é ouro, é prata, tem o bronze da mulata, canta meu rio, em graça e paz, é, com a cidade ainda mais maravilhosa. Copa do Samba